Olá amigos, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Vídeo Diversos e ao Ministério Mostrando a Verdade. Hoje nós queremos aqui tratar do assunto do Dízimos. Desde já eu quero dizer para você que o meu objetivo aqui é trazer ferramentas de entendimentos para você. Porque neste mundo que nós vivemos, nós vivemos debaixo de uma dominação satânica, nós vivemos debaixo de um império que domina esse mundo, que eles criaram várias maneiras de dissuasão da verdade. E aqui nós queremos trazer algumas ferramentas para que você, sem a ajuda de pastor, sem a ajuda de bispo, sem a ajuda de ninguém, você possa começar a entender as Escrituras. E uma ferramenta de entendimento que eu quero trazer aqui hoje, é que esse mundo pervertido, eles pegam uma base verdadeira. A ferramenta de entendimento que nós queremos trazer hoje para você aqui, e nós vamos falar dela aqui durante essa nossa fala, a ferramenta de entendimento que nós queremos trazer para você aqui, é que esse mundo pervertido, ele pega uma base verdadeira, que não tem como você contestar, e coloca uma mentira em cima. É, aí confunde a sua cabeça. Nós vamos tratar desse assunto neste vídeo. Em outros vídeos que nós fizemos aí, nós já trouxemos uma ferramenta de entendimento, para você não cair na arapuca, na armadilha dessas pessoas que ficam enganando as pessoas aí. Qual seria a ferramenta de entendimento? A ferramenta de entendimento é assim, ó. Qualquer pessoa que aparecer por aí, dizendo que Deus está com ele, que ele está 100% na direção de Deus, que tudo que ele faz é na direção de Deus, que Deus fala com ele diariamente. Eu não estou falando para você desacreditar nessas pessoas. Então veja as atitudes dele, se tem algum sinal de Deus. Porque eu falei lá que para falar até papagaio fala, né? Eu posso dizer, ó, Deus fala comigo aí no mínimo umas 50 vezes durante o dia. Mas daí você tem que usar essa ferramenta de entendimento. Então qual é o sinal? Qual é a prova de que Deus está com ele? Qual é a prova? Porque obrigatoriamente eu tenho que pôr a mão no aleijado e lhe andar. se eu tenho essa tal intimidade com Deus. Antes que você venha me dizer aqui, ah, mas então, se essa regra for verdade, a Bíblia diz que o anticristo vai fazer milagres. Ele vai fazer até cair fogo do céu. Então, não é uma contradição isso que você está dizendo? Bom, ali no caso do anticristo, trata-se de mentira, tá? Uma das ferramentas que eu acho que ele vai usar aí é a inteligência artificial. E é mentira, é truque que ele vai usar ali, né? Desde o começo da minha fé, eu já aprendi que o que o anticristo vai fazer é truque. A besta vai ressuscitar? Provavelmente não. Se for alguém que voltar à vida, não é Satanás que faz a pessoa voltar à vida, que ele não tem poder para isso. Até quando Jesus lá curou aquele cego, houve um questionamento, pode um demônio abrir os olhos do cego? A resposta é não. Então, se Jesus ali abriu os olhos do cego, era sinal que ele era quem ele dizia ser. Então, está aí essa ferramenta de entendimento, né? Não caia nesse laço aí da pessoa dizer que é de Deus, que Deus fala com ele, que o ministério que está nele é tudo revelado. Então, obrigatoriamente, você vai levar um amigo seu aleijado lá e ele vai ter que sair andando. Porque, veja bem, quando Jesus ali disse assim, disse para aquela pessoa ali, perdoados são os seus pecados. Aí houve um questionamento. Peraí, quem é esse? Quem é esse? Que está dizendo aí que tem autoridade para perdoar pecado? Aí ele disse, olha, para mostrar, para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado? É. Então, eu vou dizer, levanta e anda. Porque qual que é mais fácil? Qual que é mais fácil? Dizer perdoados são os seus pecados ou dizer levanta e anda? É o que Jesus perguntou. E eu vou responder. Dizer perdoados são os seus pecados? Qualquer pessoa pode dizer. Eu posso dizer, chegar para o pessoal, perdoados são os seus pecados, tá? Ok? Tá bom assim? Pode chegar o José lá para essa mesma pessoa e dizer, olha, os seus pecados estão perdoados. Chegar o Joaquim e dizer, ou seja, qualquer pessoa pode dizer isso. Agora, dizer levanta e anda é só quem está na direção de Deus mesmo. É só Deus que pode fazer isso. É só Deus através da vida dele que pode fazer isso. Então, este é o sinal. Esta é a ferramenta de entendimento. Então, por isso, eu estou falando isso para que você continue aqui, que nós vamos trazer outra ferramenta de entendimento aqui para você. Então, pegue essa ferramenta de entendimento aí. Qualquer pessoa que começar a alegar, começar a trazer a alegação que ele é de Deus, que está na direção de Deus, ele vai ter que ter sinais. Se não tem sinais, esquece. A Bíblia diz aí, os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se comer coisa mortífera não fará dano algum, pegarão serpente, escorpião. Em outra parte, ela diz que se passar por fogo... Esse é sentido literal, não é figurado não, tá? Entendeu? Então, é sinais de que Deus é na vida da pessoa. E isso se cumpriu lá com o Daniel, né? Daniel passou pelo fogo e não se queimou. Mas, muito bem, o assunto hoje é dízimo. Eu só estou falando isso como uma introdução para que você continue aí, que nós vamos dar uma outra ferramenta de entendimento. Com essa ferramenta, você vai conseguir desmascarar os falsos ensinos, ok? Vamos lá, então, tratar do assunto do dízimo. Bom, eu não vou pegar lá do começo, por quê? Porque seria aqui chover no molhado, a gente pegar lá o dízimo levítico e ficar explicando como que era, como que não era. Bom, isso, para mim, é perca de tempo, porque qualquer pessoa, porque qualquer pessoa com um pouquinho de bom senso, com um pouquinho de conhecimento, ele vai saber que o dízimo levítico existiu. ali é fato, o dízimo levítico existiu. Aqui não se discute. Então, a ferramenta de entendimento que nós queremos trazer hoje é que o sistema mundano aí fora, eles pegam uma base verdadeira e colocam uma mentira em cima. E aí misturam as duas coisas e causam uma confusão na sua cabeça. Só que o sistema religioso, ele não é diferente. Ele age da mesma forma. Por isso, nós não vamos começar lá do Velho Testamento. Que se eu começar lá do Velho Testamento, eu estou fazendo exatamente igual eles fazem. Falar de um dízimo que era realmente verdadeiro lá atrás. Ou seja, nós estamos cometendo o mesmo erro. Nós estamos pegando a base verdadeira para depois colocar a mentira em cima. E aí vai confundir a sua cabeça. Se você congrega aí numa igreja aonde o seu líder diz que nós estamos vivendo a nova aliança e ele vem cobradíssimo, senta um dia qualquer com ele aí. Pastor, bispo, seja lá quem for. Jesus morreu e trouxe a nova aliança. É isso? Ele vai dizer que sim. Então, me diga uma coisa. Então, a história da igreja começa quando? Bom, a história da igreja ela começa a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, você tem que provar a existência do dízimo de Atos dos Apóstolos até o livro do Apocalipse. Outra referência não vale, tá? Então, vamos lá. Vamos lá aqui ler a passagem que eles embasam o dízimo. Vamos lá. Hebreus, capítulo 7, diz assim. Porque este Melquisedeque que era rei de Salém sacerdote do Deus Altíssimo e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo e, primeiramente, é por interpretação, rei de justiça e, depois, também, rei de Salém que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. 4. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. 4. 5. E os que, dentre os filhos de Levi, receberam o sacerdote têm ordem. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam o dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. 9. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava no lombo do seu pai quando Melquisedeque lhe saiu em encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz mudança da lei. Vou até aqui. Então, já usando a nossa ferramenta de entendimento, vamos lá. A base verdadeira e a mentira colocada em cima. Vamos lá. Jesus é sacerdote? Positivo. A Bíblia está dizendo que com todas as letras. Jesus é sacerdote. Quando Jesus morreu, o véu do tempo rasgou-se e ali estava sendo demonstrado que você não precisa mais de sacerdote. Na verdade, a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote. Se você não precisa mais de sacerdote para te representar, que você, naquele tempo, não podia chegar diante de Deus. Você tinha que ter alguém para fazer por você. Você tinha que ter um sacerdote. só que a partir da morte de Jesus, o véu do tempo rasgou-se e ali você tem acesso livre a Deus. Você não precisa de pastor para te intermediar mais. Não existe mais sacerdote. O sumo sacerdote é Jesus e sacerdote quem que é? É todas as pessoas. Então, vamos lá. Vamos ler aqui. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, vocês são o quê? Sacerdócio real. Então, não vamos colocar aqui que Jesus é sacerdote. A Bíblia diz que ele é sumo sacerdote. E o sacerdote quem que é? É todo crente hoje é sacerdote. Então, vamos lá. A base verdadeira e a mentira em cima. Jesus é sumo sacerdote? Positivo. Existe dízimo? Não. O que Levítico está fazendo aqui, aliás, o que o escritor hebreu está dizendo aqui, que havia um dízimo. E outra, não existe dízimo fora ali do período Levítico. Que as outras nações dizimavam, não serve de base para nós, porque a Bíblia é um livro acabado, completo, terminado, perfeito, que não precisa de nada extra-bíblico. Qualquer doutrina que vai lá fora da Bíblia tirar argumento, você não confie nela. Essa é outra ferramenta de entendimento. Outra ferramenta de entendimento para você. Qualquer doutrina que precise de elementos fora da Bíblia para embasar, rejeite, porque ela não tem dados suficientes dentro da Bíblia para sustentar. Então, duas ferramentas de entendimento pegam a base verdadeira e colocam a mentira em cima, aí confundem sua cabeça. Segunda ferramenta de entendimento, qualquer, quaisquer doutrina que precise de elementos fora da Bíblia, rejeite, porque é falsa. Isso inclui também, vamos colocar como doutrina aqui porque Deus revelou. Se Deus revelasse, ele teria revelado para alguém para deixar dentro da Bíblia. Então, isso daí é uma falácia também. Bom, aqui o que a gente vê é uma referência ao dízimo. É uma referência. Não há aqui um mandamento para você continuar dizimando. Então, esses líderes religiosos, ele não vai dar para você ferramenta de entendimento, porque senão você vai começar a usar e vai complicar o lado deles. por exemplo, aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, você agora é sacerdote. Então, você só se relaciona com Jesus. Acima de você só tem Jesus, não tem mais ninguém. Mas o que que o sistema religioso ele quer colocar? Ele quer colocar em você uma dependência deles. Ele quer colocar assim que para você ser abençoado, você tem que fazer a campanha deles lá. Para você ser abençoado, você tem que ir lá receber a oração deles. sendo que a Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia ensina você a orar, você ficar na dependência de Deus. Aí você começa a entrar na deles e inverter e ficar na dependência deles, aí complica as coisas. Só que essa ferramenta de entendimento eles não vão passar para você dizer que agora você só está embaixo de Jesus e mais embaixo de mais ninguém. Então, a base aqui é verdadeira. Existe o sumo sacerdote Cristo, existe o sumo sacerdote Jesus, positivo existe. Existe dízimo nisso? Nós vamos ver se existe dízimo, porque a base é verdadeira. Jesus, eu sou sacerdote. Só que nós somos sacerdote. Acabamos de ler que nós somos sacerdote. E aí, como é que fica? Mas, na continuação, que nós vamos ver se existe dízimo dentro do Novo Testamento. Então, esses líderes religiosos, ele não vai dar para você ferramenta de entendimento, que senão você vai começar a usar e vai complicar o lado deles. Por exemplo, aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, você agora é sacerdote. Então, você só se relaciona com Jesus. Acima de você só tem Jesus, não tem mais ninguém. Mas, o que o sistema religioso quer colocar? Ele quer colocar em você uma dependência deles. Ele quer colocar assim que para você ser abençoado, você tem que fazer a campanha deles lá. para você ser abençoado, você tem que ir lá receber a oração deles. Sendo que a Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia ensina você a orar, você ficar na dependência de Deus. Aí você começa a entrar na deles e inverter e ficar na dependência deles, aí complica as coisas. Só que, essa ferramenta de entendimento, eles não vão passar para você dizer que agora você só está embaixo de Jesus e mais embaixo de mais ninguém. Então, a base aqui é verdadeira. Existe o sumo sacerdote Cristo? Existe o sumo sacerdote Jesus? Positivo, existe. Existe dízimo nisso? Nós vamos ver se existe dízimo, porque a base é verdadeira. Jesus é o sumo sacerdote. Só que nós somos sacerdote. Acabamos de ler que nós somos sacerdote. E aí, como é que fica? Mas, na continuação, nós vamos ver se existe dízimo dentro do Novo Testamento. Por quê? O que nós entendemos? que aqui ele está dizendo que mudou o sacerdote. Ou seja, o sacerdote agora é Jesus. Aonde aqui está dizendo Jesus agora é o sacerdote e vocês vão ser obrigados a continuar dando o dízimo. Aqui não está falando isso, até porque o sacerdote de Cristo é espiritual. E aí, como que fica? Então, nós estamos debaixo da graça. A salvação é pela graça, não é por mérito, por pagamento, tanto mais. Então, usando a ferramenta de entendimento, eles pegam uma base verdadeira. A base verdadeira é o sacerdócio levítico. Aquilo existiu. E veja que Deus foi bem claro, não deixou dúvida quanto a forma de dizimar, como que era dizimado. E não deixou dúvida ali. Olha, vocês têm que trazer todos os dízimos. Agora, onde aqui é que está dizendo para dizimar? Eles dizem, essas denominações de hoje, eles dizem, eles dizem que nós estamos agora embaixo do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o dízimo continua. Tá, vamos dizer assim, então, aquele dízimo lá do passado era o dízimo levítico. Aquilo é a verdade. Agora, vamos colocar uma base mentirosa em cima, o dízimo de Melquisedeque. A minha pergunta é, qual é a forma de se dizimar nesse tal, nesse tal modelo novo que tem agora? É, porque se tem um sacerdote, então logo tem dízimo. Isso que eu falo, a base mentirosa. Alguém falou um dia que existia dízimo lá no céu. Eu conheço uma pessoa aí que ele fala isso. Até eu entrei lá com ele numa pós-graduação em teologia e o que eu vi lá foi tudo heresia. Dizendo que lá no céu os anjos dizimavam lá no céu já e que Lúcifer caiu por roubar o dízimo. Olha que aberração, viu? Coisa que ele não consegue provar. Então, vamos voltar lá na base verdadeira. A base verdadeira é o dízimo levítico. Ali não deixou dúvida. como que era feito o dízimo, como que era para dizimar, de quanto em quanto tempo. Não deixou dúvida nenhuma. Agora, o tal do dízimo de Melquisedeque, como é que é? Não tem. Esquece o dízimo do levítico para lá. Porque essas pessoas aí, essas pessoas, essas pessoas que estão hoje nessas igrejas por aí pregando o dízimo, eles vão dizer que hoje nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo. Só que quando eles vão embasar o dízimo, aonde eles vão? Lá no Velho Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento não tem base para isso. Bom, os defensores dos dízimos, eles vão fazer uma salada mista na sua cabeça, primeiro pegando a base verdadeira, que é o dízimo levítico. Aí depois ele vem arrastando você, ele já trabalhou a sua cabeça, ele vai jogar o dízimo mentiroso aqui em cima. Aí ele vai citar esse versículo aqui também, ó, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizem mais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai as coisas mais importantes da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Agora, eles emprantaram uma coisa na cabeça das pessoas assim, olha, você, você tem que dizimar, você tem que contribuir, aí o que eles fazem para lá não é problema seu. É claro que é problema seu. Se você está contribuindo, se você está ajudando, você está nutrindo uma Babilônia, você vai dar conta junto com eles depois. Então, por que é que eu sou contra o dízimo nos dias de hoje? Porque não há uma aplicabilidade. Se você, deixa eu colocar uma situação aqui, você vai congregar numa denominação. Beleza. O José lá abriu uma denominação. Ele falou, olha, irmãos, eu não vou ficar embasando o dízimo aqui como mandamento porque eu estaria errado. O correto, pastor, fazer isso. Começar por aí, já. Eu não vou embasar o dízimo aqui porque para nós, da nova aliança, não existe base. Mas sabe o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o dízimo aqui como uma referência. quando você for contribuir, se você puder contribuir com 10%, beleza. Ok. E é o seguinte, nós vamos aqui, nós vamos aqui fazer uma aplicação do dízimo. Vamos fazer uma aplicação às pessoas necessitadas, órfãos, viúvas, pessoas que estão passando necessidade e coisas do tipo. Nós vamos fazer aqui esse tipo de aplicação. Beleza. eu assinaria embaixo uma situação dessa. Porque Malaquias 3 e 10, aonde mais eles usam, diz assim, para que haja mantimento na minha casa. Aí, os líderes religiosos, eles vêm para cima e dizem que o mantimento ali não é alimento. O mantimento ali é o ato de manter. Se você for para o dicionário, mantimento quer dizer alimento, mas também quer dizer a arte de manter. Ou seja, como que vai se manter? É manter o templo, manter o templo limpo, manter água e luz. Só que a grande questão é o seguinte, água, luz, essas coisas não gastam tanto. Qual é a diferença de um templo para uma casa ou uma residência? Digamos aí que é cento e poucos reais de luz e cento e pouco de água. qual é a outra despesa que eles têm? Não tem outra despesa, porque se eles precisarem comprar um som, eles vão fazer uma arrecadação à parte. Eles vão tirar uma outra oferta especial para aquilo ali. Quando eles forem fazer uma festa de círculo de oração, eles vão fazer uma outra oferta especial, uma outra oferta separada. Eles não vão mexer no caixa ali da igreja. o caixa, o que está ali no caixa de dízimo e oferta tem que ir limpo para a sede, o que é completamente errado. Então, vamos fazer assim, vamos eliminar o dízimo e oferta. Todo culto que se for lá, ninguém tira mais nada e ninguém contribui com o dízimo e oferta mais. Aí, a hora que aparecer um som queimado, a pessoa que está lá na frente fala, irmãos, queimou o som aqui, fica em 500 contos. Opa, beleza, vamos contribuir. Faz uma, vamos fazer uma caixinha aqui, e nós vamos distribuir envelope e nós não queremos saber quanto que você contribuiu. Quem vai saber é Deus e você coloca aqui para nós para nós aqui arrumar o som. Olha, nós vamos dar aqui um mês, durante esse mês aqui, as pessoas que querem um som bom na igreja vai contribuir. ao cabo de um mês ali, abre a caixa. Ô, irmãos, que bom, hein? Era para ser contribuído 500 reais, entrou 700. Vamos fazer o seguinte, vai ter uma festa da circulação daqui tantos dias, nós temos 200 em haver aqui. Porque a sede, a sede que se vire. Porque se nós aqui conseguimos nos manter, por que a sede não mantém ela mesma? Eu sei por que é, mas eu vou até evitar de falar aqui. Se você contribui, todo culto lá, passa um coador ali e tira oferta. Todo mês você bate a mão no bolso e dá dízimo. Aí, quando aparece um som queimado, por exemplo, eles querem tirar uma outra oferta. É isso aí que não se encaixa na minha concepção. Se você for lá na escola dominical, eles estão tirando uma outra oferta lá. Eles estão tirando uma outra oferta. Aí, se tem departamento de mocidade, eles vão tirar outra oferta. Círculo de oração, outra oferta. E assim, sucessivamente. Ah, nós vamos fazer aqui um culto, uma vez por mês, o culto de missões. E aí, nós vamos... Nós aqui, nossa igreja, não faz missões. Mas a sede lá, eles encaminham para outra, encaminham não sei para onde que em algum lugar tem missões aí. E aí, vamos distribuir uns envelopes aqui para vocês contribuírem com missões. Aí, chega ali, passa um DVD ali, passa um filme, principalmente das criancinhas lá na África morrendo de fome. E aí, você faz você chorar, mexe com o seu emocional. É isso que eu falei, eles pegam uma base verdadeira e colocam mentira em cima. Existe criança morrendo de fome na África? Existe. Eles estão mandando o dinheiro lá para a África? Aí é que vem a mentira. Então, eles pegam a base verdadeira e colocam a mentira em cima. Então, meus queridos, o dízimo prospera as pessoas? Eu vou dizer, prospera aquele que recebe. E aquele que dá o dízimo? Bom, se você quer dar o dízimo, você dê. Só que, para o nosso tempo aqui, ele não tem base bíblica. Infelizmente, ele não tem. Se tivesse aqui, eu ia dizer. mas uma das coisas que fez eu sair de frente de trabalho é isso daí. Porque você começa, como você faz parte daquele time, vamos dizer assim, você tem que defender aquele time. Eu não posso ser um pastor de uma congregação e pregar contra ela. Não posso estar dentro do sistema pregando contra ele. Então, foi por isso que eu saí fora. Que você começa a misturar as coisas, você prega que nós estamos debaixo de uma nova aliança, nós estamos num período da graça. Isso é uma pregação. E daí, em outra pregação, você vem pregar que o crente tem que dizimar. Porque senão vem uma maldição para cima dele. Ué, mas Cristo já não levou maldição? Cristo não é a nossa bênção? Como que você tem que dizimar que senão você é amaldiçoado? Pergunta é, aonde no Novo Testamento diz que se você não der dízimo, você é amaldiçoado. E eles falam isso baseado onde? Baseado lá no tempo Levítico. Então, aquilo que eu falei, pegam a base verdadeira, colocam a mentira em cima. Então, eu fui pastor. Fui pastor. Uma das coisas que fez com que eu falasse, eu não quero saber de estar em frente do trabalho mais, foi isso daí. Esse foi o estopim. Porque você é um pastor, você tem que ensinar a igreja. Então, o dízimo, ela é uma doutrina que está sendo ensinada por aí. Então, eu como pastor, eu vou pregar, ensinar o dízimo. Aí, bom, vamos lá, vamos ver lá. Só que daí, vamos ver o seguinte, então, vamos embasar, vamos ser justos, vamos embasar esse tal dízimo, que nós estamos vivendo no tempo da graça, então, vamos embasar esse dízimo na fala de Jesus, na fala de Paulo, aí é que você se estrepa, porque você não acha essa bendita base. Aí, você vai lá para aquele versículo, que eles usam muito também. Honra o Senhor teu Deus com a tua fazenda. Meu amigo pastor, meu amigo bispo, meu amigo obreiro, aonde é que está, aonde que você consegue visualizar o dízimo aí? Aonde que você consegue visualizar o dízimo nessa passagem? Bom, para finalizar aqui, para finalizar aqui, eu quero deixar aqui, quero deixar aqui, segundo Coríntios, 9, 7 a 8, que diz assim, cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, aqui não está falando de dízimo, aqui é nova aliança, aqui não tem dízimo, aqui tem oferta, e tem que ser o que você propõe no seu coração. Eu fui trabalhar, fiz um bom trabalho hoje, ganhei mil reais, eu coloco no meu coração de dar 30 reais com alegria, aí eu vou lá e dou 30 reais com alegria. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não tem 10%, porque 10% já não é mais oferta, aqui já é imposição, então, só tem oferta no Novo Testamento, não tem mais dízimo. Não tem como você propõe, propor no coração, se tivesse dízimo, não tinha como se propor no coração, porque já está taxado, a taxa já está ali, é 10% e acabou, não tem como você opinar, aqui Deus, aqui Jesus, Ele está deixando livre para você contribuir de acordo com o que propõe o seu coração. Bom, uma outra falácia, uma outra falácia é que o dízimo está aqui, 1 Coríntios, capítulo 16, os defensores do dízimo vão ver o dízimo aqui, mas não tem dízimo aqui não, tá? Diz assim, quanto a oferta para o povo de Deus, é para o povo de Deus, não é para o pastor não, tá? Não é para o pastor, porque a bem da verdade e o dízimo que entra e fica para o ministério, não é revertido para o povo, aqui era para o povo de Deus e lembre-se bem que aqui era um povo em Jerusalém que estava passando necessidade e o apóstolo Paulo e outras igrejas estavam fazendo arrecadação para ajudar eles lá. Coisa que você não vê as igrejas de hoje fazendo. Então, eu vi uma pessoa aí que, supostamente inteligente, supostamente escraecida, querendo embasar o dízimo nessa passagem, mas não se confirma. Aqui está dizendo assim, quanto a oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda. Esse de acordo com a sua renda, eles querem dizer assim, que quem ganha mais dá mais, quem ganha menos dá menos. bom, mas é 10% aqui? Não. É dízimo aqui? A resposta também é não. E guarde para que não se faça coletas quando eu chegar. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, eu vou aí, eu vou aí ter convosco. Então, faça assim, vocês vão arrecadando oferta, não dízimo, porque a palavra dízimo não está aqui, vocês vão arrecadando oferta conforme a vossa renda. Ferramenta de entendimento aqui, ferramenta de entendimento. A Bíblia não pode contradizir ela mesmo. Se o versículo atrás que nós acabemos de ler fala que cada um é para contribuir conforme propor seu coração, como é que aqui tem que ser taxado? Que alguém quis colocar o dízimo aqui, né? Então é por isso que eu não estou aí como obreiro, não é para ficar pregando mentira. Esses homens aí vão dar conta diante de Deus, porque eu vi uma pessoa aí pregando o dízimo em cima disso. Aqui não tem dízimo. Então a Bíblia, ela tem que estar, a Bíblia tem que estar em harmonia. Aquele versículo que nós lemos que cada um contribua conforme aquilo que propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. É? Então se você propôs dar 5%, amém. Se Deus propõe no seu coração, eu ganhei esse dinheiro hoje, você para tudo para Deus. Amém também. É isso que Deus está dizendo. Agora, como que aqui no Coríntios 16 a pessoa vai dizer que aqui é 10%? Não. Não tem isso daqui, não. Então vamos lá. Ferramenta de entendimento. A Bíblia, ela não pode contradizer ela mesma, senão ela perde a validade, ela perde a sua credibilidade. Então se nós lemos no versículo anterior que a contribuição é aquilo que você propõe no seu coração, então aqui nesse outro versículo não pode ser dízimo. Já cai por terra o negócio do dízimo aqui. Então vamos juntar os dois versículos, porque tem que ser assim, a Bíblia é um todo, a Bíblia não é separado. Você forma a doutrina aqui, mas você esquece outra lá que te rebate. você tem que juntar tudo. Então vamos juntar os dois versículos aqui para ver se dízimo se sustenta aqui. No versículo anterior, o apóstolo Paulo diz que a contribuição é conforme a proposta do seu coração. Ninguém vai interferir nessa proposta, é você e Deus. Bom, eu propus aqui dar 5%, então é conforme sua renda. Nesse caso aqui eu propus dar 5%. Teve um tempo que eu fiz alguns trabalhos e eu propus dar 5%. Por quê? Porque eu tinha gasto, tinha uma coisa e outra, eu falei, não, tudo que eu ganhar eu vou dar 5%. Então conforme sua renda que está dizendo nesse versículo, você propõe no seu coração juntando o outro versículo, que a Bíblia não pode contradizer ela mesma, e você vai dar 5%. Só que aqui tem outro porém, tem que ser com alegria. Se você vê uma boa aplicação da sua oferta lá na igreja onde você está, você dá com alegria. Se o dinheiro lá some, você não vê para onde foi, não venha dizer que você contribui na boa que você não contribui, você contribui por imposição. Eu sei disso, quando eu fui me formar para a Esbítola já disseram, olha, se não der dízimo vai ficar fora. Aí a pessoa para embasar a doutrina que ele quer embasar, ele lança a mão de todo quanto a recurso e esse recurso é furado, ele não se sustenta na Bíblia. Ah, porque existe um verbo grego aqui que dá a ideia de continuidade. Pois é, meu amigo, mas vamos pegar o fundamento da coisa aqui. Vamos pegar do que está se tratando aqui. Isso aqui é outra ferramenta de entendimento também. Dentro da Bíblia você tem que pegar do que se tratava a situação ali. A situação se tratava de pessoas que estavam passando fome em Jerusalém. E era uma situação temporária, aquela situação ia acabar. Então o verbo grego aqui da ideia de continuidade, meu querido, sabe que tipo de continuidade é essa? Vamos parafrasear o que está acontecendo aqui. Paulo falou tipo assim, olha, daqui seis meses eu vou aí recolher o que vocês conseguiram recolher para levar para as pessoas que estão passando necessidade. Então aqui não era para o ministério, não era para a construção de igreja, não era para fazer salário de pastor. Não venha com esse argumento que aqui não se sustenta. Era pessoas que estavam passando necessidade em Jerusalém e o apóstolo Paulo está fazendo arrecadação para levar para eles. Aí o apóstolo Paulo falou, daqui tanto tempo eu vou aí. Então vocês comecem já a contribuir e vão juntando aí. Todo domingo, todo primeiro dia da semana vocês vão ajuntando. Para que não tenha alvoroço quando chegar aí. Já pensou quando chegar aí vocês vão fazer oferta, vão fazer a coleta, fica complicado. Então vocês vão juntando. Conforme vocês vão ganhando aquilo que você propõe no seu coração você vai contribuindo. conforme a sua renda aquilo que você põe no seu coração porque ele tinha falado isso lá atrás você contribui. Quando eu chegar aí eu vou pegar essa oferta que não é dízimo e vou levar para quem? Para o livro caixa da igreja? Não. Eu vou levar para as pessoas que estão passando fome lá em Jerusalém. Então não tem dízimo aqui. O verbo de continuidade que o indivíduo quer embasar o dízimo aqui o verbo de continuidade é a continuidade dedicada a domingo até o apóstolo Paulo chegar. Me prove que essa situação continua para frente. Não. Outra coisa você não vê a Bíblia dando ênfase nem em coleta aqui no Novo Testamento você não vê a Bíblia dando ênfase. A Bíblia fala tanto a vez do amor da caridade da justiça negócio de ficar fazendo coleta em dinheiro a Bíblia não dá ênfase a isso. Eu sinto muito. Essa passagem que está aqui essa passagem que está aqui é porque havia uma situação de fome e não pode haver fome no meio do povo de Deus. Só que isso existe hoje. Isso existe hoje. Então eles distorcem tudo. Como que eu vou fazer parte do negócio desse tipo? Bom, antes que você pense que eu parei de uma vez eu vou explicar para vocês e eu falei olha, negócio de cargo de pastor eu não quero mais. Eu vou ficar congregando aí se eu puder pregar para uma pessoa aí na rua como eu estou fazendo aqui no YouTube porque eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a verdade. Se eu não cresse nela não vivesse por ela eu não estaria aqui fazendo esse trabalho porque um dia eu estarei diante de Deus. estarei diante de Deus e Deus vai pedir conta que ele me esclareceu. Então eu tenho que esclarecer as outras pessoas. Agora você não fique esperando as pessoas de dentro do sistema religioso te ensinar que eles não vão. Eles aprenderam ali que tem que ser daquele jeito e daquele jeito acabou. Mesmo que eles saibam que não é daquele jeito eles vão ter que continuar daquele jeito. eu congrego aqui eu congrego aqui eu fiquei aqui sou músico toco lá na igreja canto o hino só que mandar eu pregar lá eles já não mandam porque eles sabem o que vai acontecer. Tem um aqui que me considera bastante é meu amigo e ontem mesmo eu fui ali no culto e aí estava pouquíssima gente lá. aí é eu fiquei até pensando será que ele vai me passar a palavra para mim? Se ele passasse a palavra para mim eu ia dizer que não quero. Por que eu não quero? Por que eu não ia querer? Porque esse tipo de palavra que não se encaixa mais lá dentro né eles já taxaram que o dízimo é desse jeito colocaram um monte de base mentirosa aí e e de lá de dentro não tem como você desconstruir isso mais né então o que você tem que fazer? o que você tem que fazer? É a mesma coisa assim de você lutar contra um exército inimigo o exército inimigo lá tem tem mil integrantes você está sozinho se você for lá e bater de frente com eles o que vai acontecer? Você pode lá você pode lá abater uns dois três deles lá mas você vai ser abatido também aí acabou a guerra para você então o que você tem que fazer? Por exemplo eu quero acabar com o exército inimigo então eu vou eu vou ali ficar no meio deles vou fabricando uma bomba ali de repente eu explodo aquela bomba e acabo com todos eles ou acabar com todos eles aqui significa trazer ele para o nosso lado então se eu for lá e bater de frente com eles o que que eu vou ganhar? até porque eu moro num lugarzinho pequeno aqui a vila pequena o que que adianta eu começar a arrumar inimizade com essas pessoas? não vai levar nada então eu tenho que ir aqui esclarecendo a mente deles devagar conforme eu posso eu vou falando agora eu chegar lá dentro do sistema religioso lá e pregar essas coisas que não vai resolver nada eu tenho que estar ali como diz outro comendo eles pelas beiradas as pessoas que são membros ali você vai falando para um para outro até que eles chegam no entendimento e é por isso meus queridos que cada vez mais a gente vê esses templos por aí vazio por quê? é porque Deus não está mais lá dentro porque a mentira já tomou conta lá né a mentira toma conta eu fico olhando esses debates aí esses debates aí eles fazem de tudo para ganhar o debate para parecer que a razão está com eles então eles lançam mão de todo tipo de artifício é o caso do dízimo que eles lançam mão de todo tipo de artifício válido e inválido eles aqui contrariam até a própria Bíblia porque a Bíblia não pode se contradizer e eles aqui colocam lá que colocam aquele versículo que está bem claro que a contribuição tem que ser conforme a proposta do seu coração e aí outro lugar aqui que diz que tem que contribuir com sua renda aí eles já dizem que aqui tem dízimo não você tem que juntar os dois versículos conforme a sua renda você contribui conforme propõe seu coração acabou-se cheque mate tem um verbo aqui de continuidade bom essa continuidade era até que o apóstolo Paulo chegasse me prove que continuou havendo oferta ali então a Bíblia não dá ênfase em ficar arrecadando dinheiro do povo não dá ênfase para isso as únicas vezes que você vê aqui oferta era para um povo que está passando necessidade entendeu então por aqui vamos agora vou dar mais um chute na canela desse defensor de dízimo aqui e as guarde para que não faça coleta quando chegar no primeiro dia da semana cada um de vós separe o que puder de acordo com sua renda ou seja ou seja e se você não ganha nada você sempre tem que colocar o negócio ao contrário para você ver no que dá isso aqui é uma ferramenta de entendimento também sempre pegue o exemplo e faça o contrário para ver no que acontece agora vamos supor que você não tivesse renda nenhuma cada um contribua conforme a sua renda ah eu não tenho renda nenhuma eu estou passando necessidade então é o contrário você vai lá na igreja buscar ajuda agora faça isso na maioria das denominações para ver o que eles vão fazer com você né uma outra base entre aspas que eu vi os defensores do dízimo usando é essa aqui Lucas 18 do 9 até o 14 que fala do fariseu e do publicano então a pessoa dizendo vamos ver se existia dízimo lá no tempo de Jesus vamos dar uma olhada aqui vamos lá ou seja a mesma tática pegando a base verdadeira colocando a mentira em cima qual que seria a base verdadeira a base verdadeira que existia dízimo no tempo de Jesus claro que existia até depois da morte de Jesus continua existindo porque o templo só foi cair no ano 70 Jesus morreu no ano 30 então o templo ficou mais 40 anos ali depois da morte de Jesus continuou tendo o dízimo então a base verdadeira é provar dízimo no tempo de Jesus positivo Jesus viveu debaixo da édice da lei agora você tem que provar você tem que provar Jesus aprovando o dízimo nesse caso do do fariseu e publicano ele está desaprovando vamos ver aqui agora é engraçado que a pessoa lá que estava embasando entre aspas o dízimo aqui ele leu até uma parte só a parte que condenava ele que ia detonar ele ele não leu então ele leu assim aqui ó Lucas 18 a partir do verso 9 diz assim e disse também esta parábola a uns que confiava em si mesmo crendo que eram justos e desprezavam os outros os outros homens então aqui depois vamos continuar a leitura aqui só me lembrando aqui que aqui o defensor do dízimo ele já pega aqui o fariseu como exemplo é incrível como a pessoa quando ele quer embasar uma doutrina que não tem sustentabilidade ele lança a mão de todo tipo de recurso qualquer pessoa aí honesta ele sabe que o fariseu não era exemplo e outra Jesus aqui não está aprovando o fariseu ele está desaprovando vamos ver isso durante o texto aqui versículo 10 dois homens subiram ao templo para orar um fariseu e outro publicano o fariseu estando em pé orava consigo mesmo dessa maneira ó Deus graça te dou porque não sou como os demais homens roubadores injustos e adúlteros e nem ainda como este publicano jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo aí o defensor do dízimo parou por aqui ele devia continuar lendo porque olha aqui o que diz o resto aqui então os defensores das doutrinas absurdas ele faz isso também ele só lê aquela parte que interessa a eles essa aqui é outra ferramenta de entendimento também essa aqui é outra ferramenta pegue e leia o texto todinho para ver o que está dizendo ali realmente então o defensor do dízimo leu até o verso 12 aqui ó jejum duas vezes por semana dou o dízimo de tudo quanto possuo está vendo aí ó então tinha dízimo no tempo de Jesus mas vamos ler o resto aqui para ver o que Jesus está dizendo 13 o publicando porém estando de pé de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu mas batia no peito dizendo ó Deus tem misericórdia de mim pecador olha olha o veredito aqui dado por Jesus que é a nossa autoridade ele ele é o nosso exemplo Jesus Cristo e a palavra dele tem o maior peso em todas as escrituras Jesus está dizendo aqui no versículo 14 digo vós que este desceu justificado quem? o publicano digo vós que este desceu justificado para sua casa e não aquele aquele quem? o fariseu então o fato do fariseu da dízimo resolver alguma coisa a resposta é não então é engraçado a artimânia né a pessoa vem lendo e lê até o versículo 12 só continua lendo para baixo aí que você vai ver que Jesus Jesus estava reprovando ele e não aprovando até porque fariseu ele era hipócrita lá no Mateus 23 23 Jesus está dizendo ai de vós escribas e fariseus Jesus estava aprovando eles não Jesus estava desaprovando então nenhuma dessas passagens é base para você dizer que dízimo é bíblico então para finalizar aqui para finalizar nós estamos vivendo no período da graça Jesus morreu por nós e nos abençoou então não existe maldição em cima de nós não existe também dízimo porque não tem mandamento nós colocamos aqui que mandamento aquilo que você tem que fazer é colocado de forma bem clara na Bíblia e não tem esse mandamento de forma clara para você dizimar no Novo Testamento não tem esse mandamento e como também não tem guarda de dias ou sábado ou domingo você é livre em Jesus você ganhou liberdade então só dando uma pinceladinha aqui no dízimo de Jacó lá que não existe Jacó Jacó ele cometeu o erro o mesmo erro que Jefité cometeu não se assuste eu falar em Jacó cometer o erro porque o perfeito foi só Jesus viu o perfeito foi só Jesus os personagens bíblicos cometeram erros então isso que você tem que entender eles não são um exemplo perfeito para você seguir porque eles cometeram erros então Jacó ele cometeu o mesmo erro aqui de Jefité Deus abençoa Jefité por causa do voto dele a resposta é não porque o voto de Jefité era absurdo sacrificar a própria filha então Deus abençoa Jefité porque abençoa mesmo Deus prometeu estar com o seu povo então Jacó aqui Jacó ele já era abençoado e ele foi igual o Jefité é que no momento de medo no momento de angústia no momento de incerteza a pessoa faz voto mesmo então Jacó ele já era abençoado Deus tinha aparecido para ele ali e falado olha eu sou o senhor do teu pai e estou contigo eu te guardarei por onde você andar mas isso não foi suficiente parece né porque o medo Isaú está vindo aí vai me matar então eu vou fazer um voto para Deus bom se se Jacó tivesse dado o dismo aí ele dizer não agora Deus me abençoa por causa do dismo não Jacó foi abençoado porque ele já era abençoado e Jacó não dizimou porque não há registro então é mais fácil você dizer que ele não dizimou do que ele dizimou se você opta por dizer que ele dizimou você vai ter que mostrar onde que está esse dismo dele e aí você não acha então meus queridos que Deus abençoe a vossa vida é então você que está aí aí você fala assim ah mas eu quero dar o dismo é uma opção sua se aonde você congrega está fazendo um bom uso beleza só que você não queira ali reivindicar bênção porque aquela bênção lá refere-se ao dismo levítico e fora do dismo levítico ali não existe dismo tá não existe dismo Abraão ele deu 10% lá uma vez só Jacó não deu dismo Isaac não deu dismo eu digo não deu se alguém diz que deu então ele que prove que deu e ele não vai conseguir provar né então as promessas do dismo ele refere-se ao dismo levítico e a maioria do então eu estava assistindo um defensor do dismo aí aí a filha dele lá perguntou pra ele mas pai a filha do pastor né pai a pessoa é obrigado dar o dismo nisso ele já tinha contado um monte de história lá né já tinha trabalhado a cabeça das pessoas mas nessa altura aí do vídeo a menina pergunta pai mas é obrigado dar o dismo aí ele falou não não é obrigado Deus não obriga ninguém a nada mas só que é assim ó é assim Deus deu livre arbítrio mas lembre-se lá que Deus falou para Adão não toque na árvore Adão foi e tocou então você é livre pra dizimar ou não o que que ele quis dizer aí o que que esse essa pessoa aí quis dizer ele quis dizer que Adão foi ali e comeu do fruto e atraiu pra ele uma maldição então se você não der o dismo você também está atraindo a maldição pra você só que meu caro pastor deixa eu te lembrar uma coisa lá no Éden a ordem de Deus foi clara até uma criança ali ia entender o que que Deus disse ali não restou dúvida que não era pra mexer na árvore agora onde na nova aliança que Deus manda dizimar aonde que Deus diz olha dizime porque se você não dizimar você vai atrair maldição não existe isso então a menina pergunta pro pai né que é pastor pai é sou obrigado a dizimar ele diz não Deus não briga ninguém a nada mas lembre-se de uma coisa Deus te deu livre-arbítrio só que você arca com as consequências arca com as consequências se você desobedecer a Deus só que você não dizimar você não tá desobedecendo a Deus porque não tem isso na nova aliança agora isso é uma outra mentira viu nós vamos desmascarar isso aqui é aonde eu mesmo me formei obreiro você era obrigado a dizimar você era obrigado se você fosse obreiro você era obrigado a dizimar mas aí você vai dizer não mas como obrigado ninguém manda na vida de ninguém é verdade ninguém manda na vida de ninguém só que daí você era bloqueado como obreiro tinha um cantor lá chamado Juvenilto Ramos localiza ele na internet pergunta pra ele se um dia ele foi bloqueado por não dar o dízimo se ele for sincero ele vai dizer que foi bloqueado por não dar o dízimo e quando eu fui ao presbitério antes de ir ao pastorado fui ao presbitério lá na sede formular apresentado e daí o pastor falou olha nós vamos fazer um rastreio na vida dessas pessoas que estão aí candidato a ser presbítero se eles não forem dizimista eles vão ser reprovados porque pra ser obreiro tem que ser dizimista agora isso é obreiro e se você for um membro de banco aí você vai dizer não você está mentindo porque eu estou numa igreja lá e não me cobra então levanta sua mão para o céu e de graças a Deus que a maioria da igreja te cobra as vezes não cobra assim descaradamente mas o que eles fazem ele começa a deixar você no esquecimento se você não contribui eles começam a deixar você de lado é uma forma de te jogar para escanteio digamos assim se você contribui certinho ali fala a língua do ministério você vai ser exaltado lá dentro do contrário você vai ser jogado as traças agora aqui não deixando de falar uma outra coisa também o ministério de ficar João Pessoa aí eu me lembro que eles falaram que o dízimo era bíblico porque Deus havia revelado bom toma cuidado com isso toma cuidado com isso porque Deus Deus não faz isso Deus não faz esse tipo de coisa se fosse assim Deus havia revelado lá para Paulo ou para João ou para Pedro porque que Deus vai revelar agora em 2020 em 2020 é uma coisa lá que os apóstolos não falaram Deus vai revelar para uma pessoa agora aqui dizendo que é doutrina ou seja se é doutrina então vamos pegar o que o profeta falou em 2020 e vamos escrever na bíblia lá o dízimo é mandamento porque Deus revelou para fulano assim assim vamos colocar na bíblia porque se você está falando com a autoridade de Deus você está se colocando na mesma você está se colocando na mesma igualdade dos profetas bíblicos lembre-se de que isso não existe a bíblia é um livro perfeito completo acabado terminado não tem como acrescentar mais nada nela e algo que ela não fala ali não tem como você dizer ah Deus me revelou que isso aqui é bíblico não porque não está ali então duas coisas aí que é mentira né é esse negócio aí de que você vai ser amaldiçoado aí inventaram até que o gafanhoto lá né é demônio né é demônio a bíblia não dá essa autoridade aquele gafanhoto era lá pro tempo levítico aquilo lá Deus falou Deus falou mas era pro tempo deles hoje não tem demônio devorando as suas coisas isso é mentira só se você der brecha de uma outra forma até porque eu gosto muito do exemplo prático eu gosto muito da realidade vamos trazer pra realidade você fica lá na sua denominação dizimando e tem um amigo seu que é ímpio que vive melhor do que você às vezes e aí e aí como é que fica e outra realidade que eu quero trazer aqui eu gosto da realidade você sabe quem que sustenta essas denominações por aí a maioria são as viúvinhas que ganham um salário mínimo são as pessoas de baixa renda se você ganha 10 mil reais aí já vai ficar difícil se dizimar se você ganhar aí 50 mil reais você fica difícil pra você dizimar você tem coragem de arrancar 5 mil reais todo mês e levar lá pra denominação você sabendo que tem que não há você sabendo que não há uma reversão pro povo você sabendo que aquilo não é aplicado no povo mas vai lá pra frente vai lá pra sede e aí você vê aí o pastor andando de Hilux né você vê cada dia mais o filho dele lá se formando pra advogado dentista médico e você a situação que você tá então não adianta isso aqui não é murmurar isso aqui é olhar pra realidade a dita obra de Deus que tá aí que não é a obra de Deus precisa de tanto dinheiro a resposta é não porque pegue como exemplo onde você congrega aí se for uma igrejinha humilde você vai ver que não tem gasto vai sempre dinheiro pra sede e nunca volta se tiver um necessitado no meio de vocês você vai ter que se virar nos 30 pra fazer cesta básica pra suprir aquela necessidade então pra que que é o seu dízimo então bom meus queridos nós provavelmente nós tinha mais coisa pra tratar desse assunto né mas nós vamos parar por aqui se nós lembrar mais de alguma base aí nós iremos falar então você aprendeu aí pelo menos duas ferramentas de entendimento né eles pegam uma base verdadeira colocam a mentira em cima e outra é aquilo que nós já falamos lá né da pessoa que está totalmente na direção de Deus mas você não vê sinal nenhum na vida dele tá então um abraço a todos aí ora por nós um abraço a todos que Deus abençoe o Brasil o Brasil Obrigado.